E aí galera, beleza? Feliz Halloween! Atrasado, mas feliz Halloween galera! Bom, tô fazendo esse vídeo aqui galera, pra mostrar pra vocês essa beleza desse Gengar, essa maravilha! Quem acompanhou os últimos vídeos de Pokémon GO, viu que eu estava andando com o meu Ghastly e... Pra juntar uns Kengis né, claro! E agora estou com o meu Gengar, graças a essa atualização especial que teve do Pokémon GO, né? Esse evento do Halloween galera! Pois eu consegui juntar Kengis, Kengis pra caramba! Tô com 848, só que assim galera, eu não tenho apenas um Gengar, eu tenho 2 Gengas galera, é isso mesmo! Ô caramba, vamos lá! Aqui, beleza, carregou! Deixa eu achar aqui, aqui! Tem um outro Gengar com IV-93, só que galera, ambos dos meus Gengar não veio nenhum com... Como eu posso dizer, nenhum veio com os ataques certos, sabe? Aqueles ataques perfeitos para o Gengar! Ah, vida é Redfield! Mas o Gengar não é bom pra batalha, que não sei o que, não sei o que... Eu sei que o Gengar não é bom pra batalha, galera, mas... Como vocês sabem, sou muito fã do Gengar! Esse botão não tá funcionando, droga! É só o meu Pokémon GO que tá travando galera, ou... O de vocês também... Opa, voltei aqui... Ah, galera, agora eu estou andando com o meu Abra! Isso mesmo, galera! Estou andando com o meu Abra! Porque eu quero ter um Alakazam! Isso aí, galera! Alakazam! Bom, galera! Queria pedir desculpa pra vocês, galera! Eu tô quase 6 dias sem postar um mísero vídeo no meu canal! Aí, tipo, você para e pensa! Eu quero tentar o meu canal crescer! Pra mim poder fazer coisas bacanas mais pra você! Me dedicar mais ainda! Com a esperança do meu canal crescer! Eu ficando 6 dias sem postar! Bom, galera! Eu tava sem internet! E quando ela pegava, eu tava muito lerda! E ontem eu tava gravando! Eu ia postar ontem esse vídeo! Só que ia acontecer uma coisa, galera! Foi foda pra caramba! O meu microfone deu um problema! Aí, ficou com o áudio uma bosta! E eu... Não queria pegar o meu... O áudio que teve da... Do programa que eu uso para gravar a tela do celular! Que é muito ruim! O áudio do microfone é melhor! Então, galera! Vamos voltar aqui ao Pokémon GO! Que eu quero mostrar pra vocês! O que esse Halloween conseguiu me trazer! Esse... Eslobro, galera! Bom! Eu tinha um Slowpoke! Saiu de um ovo... Sem... Um ovo 100% de V, galera! O ovo... O Slowpoke, né? Eu tô me confundindo tudo aqui! E eu evoluí ele! Só que assim... Ele não veio com os ataques perfeitos, né? Isso foi foda também! Porém, o Psic... O Psic... Veio, galera! Só o Confusion que não! É um ataque... É um outro ataque... Que daria... Pra dar perfeito! Mas... Tá valendo, galera! Eu também consegui... Um... Cadê, cadê? Eu consegui mais um Nidoking! Consegui um... Vai ou um, galera! Com... 97% de V! Isso mesmo, galera! 97% de V! Muito foda! Só que... Ele não veio com os ataques bons também! Eu acho que esse aqui... É que ele vai pro um para defender... Ginásio! Se eu não me lembro! Eu não olhei os ataques que eu não olho muito! Porque... Tá... Uma roubareira... Uma rouba-rouba... Esse Pokémon Gold de Ginásio agora! Porque... A atualização... Ixi! Tá foda! Eu acho que quem tá jogando... Tá percebendo que os Ginásios... Tem toda hora de nível 10... Pra lá e pra cá! Aqui! Achei, galera! Consegui também um... Tem... Tá cruel! É isso mesmo, galera! Graças ao quê? Aos ovos, galera! Eu tava... Rachando, né? Rachando! Rach... Eita! Nós! Rachando uns ovos, galera! De... 5km! Isso aí! Um... Tentacool! Só que é o seguinte, galera! Graças a esse... Evento do Halloween... Aqui ainda tá valendo, galera! Não acabou ainda! Eu... Consegui, galera! Nossa! Você ganha muito candy quando racha um ovo! Aí foi o que me ajudou! E olha o que me ajudou de verdade, galera! Um... Weezing! Nossa, galera! Um dos Pokémon que eu mais queria! Um Weezing! Muito foda! Eu tô muito feliz com isso, galera! E... Assim, eu queria pedir desculpa também... Por esse vídeo que eu tô fazendo agora... Não tá assim lá! Grande coisa! Com um monte de emoções! E tudo mais! É porque... Como eu disse! Eu tava sem internet, galera! E minha internet é meio lerda! Espero que ela volte ao normal! Pra mim, conseguir voltar com as minhas séries! Ah! Um Electrode! Também, galera! Já esqueci do meu Electrode! Graças a... Graças! Graças ao ovo de 5km! Achou! Eu consegui... TKN de suficiente pra evoluir... O meu Voltorb para um Electrode! E foi muito bom! Graças a isso, galera! Eu consegui... Chegar... Ao nível 25! Eu estava travado no nível 23B! Como muitos chamam de nível 24! Aí... Acabou que... Graças a essa atualização... Eu consegui chegar ao nível 25! Ganhei mais de 70... 80.000 de XP! Porque... Vamos calcular comigo! Não! Não foi 80.000! Eu estava com... No nível 24! 110.000 de XP! Eu tinha até os 150! Pra chegar! E evoluir de nível! Aí eu fiz as minhas evoluções! E cheguei... Ao nível... 25! Com... 25! Não! 26.000 de XP! E... Então... Praticamente... Foi... Vamos pôr... 70.000 de XP! Que eu ganhei aí, galera! Agora eu já estou com 30! Que eu joguei um pouco hoje! E... Tem uma outra coisa, galera! Aqui! Cadê? 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 Aqui, galera! Estou com um ovo... De 10km! Galera! Fazia mais de um mês... Que eu nunca estava... A porra de um ovo de 10km! Eu estava... Puta! Fazia mais de um mês! Aí, graças... A... Não sei o que... Não vou meter Deus no meio, né? Galera! É um jogo! Mas vamos pôr! Graças a Deus! Eu consegui... Pegar um ovo de 10km! Graças a Deus! Galera! Muito... Muito... Agora vamos torcer para ver uma coisa que presta, né? Eu estou torcendo para ver um aerodátil, galera! Eu estou doido para ter um aerodátil! Muito doido! Ou se não o Snorlax está bom já, que eu não tenho! E esse meu Gengar, galera! Deixa eu carregar... Aqui! Eu... Ele estava com 1100 de CP quando eu evoluí! Eu dei Power Up nele ontem à noite! Que eu não resisti, né? Galera! Eu queria ter um Gengar já no último! E... Era para mim estar com mais de... 1000 candies de Ghastly! Mas eu fiz duas evolução! Essa aqui desde o zero! Que foi o Ghastly, Router e Gengar! E um Router que eu peguei que tinha... Uns 800 de CP! Não! Minto! 700 e pouco! Que foi aonde saiu... Esse meu Gengar! Eu dei 2 Power Up nele! 2 ou 3 ou 4! Bom... No máximo 4 Power Up! Aí ele ficou com 2000 e... Mas na verdade, galera! Ele veio com 1000 e... 200! Eu dei 2 Power Up nele! Não foi 2000 de CP! Eu já estou ficando doido! Galera! Muito doido! Mas então, galera! É isso! Desculpem se o vídeo assim não está... Oh! Meu Deus! Nossa! Esse é o vídeo! Minha internet não vai conseguir upar esse vídeo! Se eu fazer ele muito demorado! Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera! Mas eu queria fazer um pedido para vocês! Me ajudem, galera! Tá vendo o botãozinho aí embaixo? Se essa é a primeira vez que você está aqui nesse canal, vendo esse vídeo! Esse é o seu primeiro vídeo! Ou segundo! Ou se você viu um e não se inscreveu! Clique no botãozinho vermelho aí embaixo, galera! Não vai custar nada! É apenas 3 segundos que você vai gastar para clicar nele! E automaticamente se inscrever no canal! Vai me deixar muito, mas muito feliz, galera! Muito mesmo! Ih! Eu esqueci, galera! Eu já ia falar! É... Cadê? Cadê agora? Eu evoluí! Ah, não! É o... Aqui! Achei, galera! Eu já esqueci! Estou com um... Vai o Plum, galera! Vai o Plum de... 97 de IV! Eu não sei se eu falei dele nesse vídeo! Estou ficando doido já! Mas se eu não falei, está aqui, galera! Ele não veio com os ataques... Certo! Isso que é foda! Não dei sorte em nenhum! Nem no Gengar! Nem no Slow... No Slow Poker! Que virou o Slow! E nem no... No meu Vai o Plum! E também... No meu Nidoking! Olha só, galera! Olha o ataque dele! Furikurter! Nossa, 3! Que bosta de ataque! O meu Nidoking! Primeiro! Né? Cadê ele? Aqui em cima! Ele veio com os ataques... Melhor! Olha só! Veio com poção... Já... Não sei ler essas... Nomezinho doido aí! Mas o que importa é que ele tira 12 em vez de 3! Mas então, galera! É isso aí! Como eu ia dizendo! Se você não é inscrito no canal, galera! Se inscreve aí! Se você já é inscrito! Dê um like aí no vídeo! Que vai me ajudar! Muito, galera! Mas muito mesmo! Marque ele nos favoritos! Se você gostou bastante! E se possível! Compartilhe aí com os seus amigos! No Facebook! Em qualquer rede social aí! Numa rede social! Que eu agora esqueci o nome! Que é apenas de Pokémon! Eu vou fazer um vídeo falando dela! E... É isso aí, galera! Muito obrigado por você ter assistido! Se não for inscrito no canal! Se inscreva! Que vai me ajudar muito, galera! Vou ajudar o canal a crescer! Beleza! Eu vou encerrar o vídeo por aqui! Muito obrigado por ter assistido! Valeu! Falou! E até a... Próxima! Treinadores! E aí E aí E aí E aí